Música Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, eu diria que eu rebelo está na festa O ouro que tem a dizer, esse é o é o barco Música Música Ae, meu coiote no churro, é ele que está lançando só de pedrada, caralho Música Uma mulher, da 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 O que é isso? É o coiote dos fluxo, porra É ele que tá lançando só as pedrada, caralho É ele que tá lançando só as pedrada, caralho É ele que tá lançando só as pedrada, caralho É ele que tá lançando só as pedrada, caralho É ele que tá lançando só as pedrada, caralho É ele que tá lançando só as pedrada, caralho É ele que tá lançando só as pedrada, caralho É ele que tá lançando só as pedrada, caralho Amém.